O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em restar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em restar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento balançou O vento balançou E aí Ele me socorrerá